Oi, oi, oi! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda se você não me conhece. O meu nome é Camila Jéssica e hoje eu vim trazer dois passo a passo, na verdade, de dois modelinhos de chaveirinhos super lindos, fáceis e muito lucrativos pra você fazer não só agora no Volta às Aulas, como em qualquer data pra você vender como lembrancinha, tá? Se você quer ganhar o arquivo gratuito, deixa seu like assim que nós batermos a meta de 500 likes. Aqui eu libero esse arquivo, tanto no canal do Telegram, quanto no canal do YouTube. Os links estão aqui embaixo pra você entrar. Espero que vocês gostem e qualquer dúvida, coloque aqui nos comentários. Então, bora lá que eu vou ensinar vocês a criar esses dois modelinhos de chaveiro. Então, do menino eu vou ensinar de um modelo, que é esse, e o da menina eu vou ensinar de outro modelo, tá? Então, são dois modelinhos de chaveiro diferentes. Como são dois modelos de chaveiro diferentes, são duas técnicas diferentes. Gente, aqui eu imprimi no papel 180 gramas. À medida que eu for usando os materiais, eu vou passando aqui pra vocês o que é, tá? Mas são materiais bem simples, que provavelmente, se você não tiver, você vai ter facilidade de encontrar pra comprar. Então, vamos começar, ó. Como eu posso utilizar essa folha, eu tô usando fotográfico de 180 gramas, mas você pode também fazer isso no offset, tá? Eu vou separar aqui, porque eu consigo usar esse restante dessa folha pra imprimir mais chaveiros ou outras coisas que eu tenho aqui. Claro que se você for fazer e for fazer bastante chaveiro, já imprime todos de uma vez. E aqui, o que nós vamos fazer é separar os modelos, tá? Então, este daqui, eu vou cortar ele certinho. Lembra que são dois modelinhos de chaveiro, tá? Então, vamos lá. Vou ensinar um primeiro, depois vou ensinar o outro. Então, ó, vou refilando aqui. Se você quiser, pode cortar com estilete também. Eu gosto da tesoura, tem mais facilidade. Então, vou fazer na tesoura, tá? Pronto. E agora, eu vou fazer a mesma coisa com o da menininha. Então, aqui já estou com os dois cortados. Então, vou fazer um primeiro, pra depois fazer outro, pra não confundir vocês. Então, vamos começar com o da menina. Os dois chaveiros, nós vamos utilizar papel contact pra fazer a laminação. O meu é dessa marca, tá? Da Wintak. E aqui, ó, eu vou precisar de dois pedacinhos aqui, bem pequenos. Então, você pode pegar o seu pedacinho aí de contact, ó. Você pode medir aqui de quanto você vai precisar, pra você cortar aqui. Se você quisesse já ter cortado antes de tirar da folha, tá? De separar, você poderia também. Eu prefiro vir aqui e medir, porque eu acho que gasta, digamos que, gasta menos material, tá? Então, ó, vou vir, cortei um pedacinho de contact aqui. É disso que eu vou precisar, tá? Ó, desse pedacinho aqui, ó. Tá vendo? Um pedacinho pra cá, um pedacinho pra lá. E agora, nós vamos tirar o lining desse contact, tá? Então, eu vou tirar aqui o lining do meu contact. Ó, tá vendo? Esse lado dele, ó, é o adesivo, ó. O adesivo pra cima. E agora, o que eu vou fazer é colar assim, ó. Fazendo assim, ó. Ó, eu dou uma leve envergadura aqui, tá? Então, agora eu faço a mesma coisa, ó. Posso até encostar um bem pertinho do outro. Dou uma leve envergada e faço assim. Pronto. Agora, eu venho com uma espátula de feltro, ou até com um paninho. Faço isso daqui pra tirar a bolha dele, tá? Porque esse daqui eu estou laminando ele. E pronto. O que eu vou fazer agora é refilar ele aqui, ó. Tirar o contact. Porque eu fiz a laminação. Por isso que eu tô falando pra vocês. Se vocês quisessem laminar lá na folha, poderia. Por exemplo, vai fazer uma folha A4 cheia, é melhor você laminar a sua folha A4. Ó, sempre que você tiver contact, ó. Você tira ele, cola aqui em algum lugar. Porque ele sai colando em tudo e pode estragar o seu trabalho, tá? Então, você poderia ter feito isso. Como eu só vou fazer um, eu tô fazendo dessa forma. Mas se você fosse fazer principalmente em produção, você já poderia ter vindo com ele cortado. Depois de laminar os seus dois chaveirinhos aqui, suas duas partes, você vai precisar de um pedacinho de EVA. O que eu indico é que o EVA tenha a ver com a cor que você tá fazendo o chaveirinho. Mas se você não tiver, não tem problema. Pode ser branco. Eu vou cortar aqui rosa. Você vai cortar somente uma vez aqui, ó. O que dá pra fazer o seu chaveirinho aqui, ó. Tá? Então, outra dica. Caio, eu tô fazendo em produção. Vamos supor, se eu estou fazendo vários chaveiros, tá? Então, a gente sabe que é um lado só. Então, você vem aqui, ó. Você pode passar a cola igual a gente vai fazer agora. E você pode ir colando vários. Porque aí você faz um processo de produção. Aqui eu estou fazendo apenas um pra mostrar pra vocês. Por isso que eu tô colando só um aqui. Pra cada chaveiro, você vai precisar de apenas uma parte. Ok? Então, vamos seguir aqui. Depois disso, chegou a hora de você colar o seu papelzinho que você laminou aqui no seu EVA. Pra isso, você pode usar qualquer uma dessas duas colas. A cola branca, tá? Da Handicola. Ou essa cola gel de EVA da Handicola também. Se você tiver a Handbond também, pode usar. Eu vou usar essa de EVA, tá? Eu fiz vários testes. E as duas deram super bem. Então, aqui eu vou passar a cola, tá? Vou passar a cola aqui, ó. Passa a cola. Passa bem nos cantinhos, tá? Passa bem nos cantinhos. Lembrando que quando batermos a meta de 500, lá que eu libero esse arquivo gratuito pra vocês. Passa bem no cantinho aqui, ó. E aí você vai colocar e esperar secar um pouquinho. Por que que eu não indico você já colar aqui agora? Porque pode ficar, não ficar centralizado. Então, você passou essa cola, você espera um pouco que a gente vai voltar, vai refilar, vai cortar e vai colar esse daqui. Esperou a sua cola secar um pouco? Agora, chegou a hora de vir e cortar e deixar só o EVA que eu quero no meu chaveiro, bem bonitinho. Eu fiz um teste, o meu estilete não cortou legal. Ficou meio mastigado. Se você quiser fazer isso no estilete, você pode fazer. Como eu sei que vocês vão me perguntar, eu já vou falar pra vocês. Esse chaveirinho eu fiz no tamanho de 4x6. 6x4, ok? Pronto, cortamos esse lado. O que que nós vamos fazer? Passar a cola desse lado e colar a nossa outra parte, tá? Então, vamos lá. Você pode vir com sua outra parte. Essa cola, ela é bom que se você errar, você consegue mexer, tá? Ela não é aquela cola que já cola e já para no lugar. Não, você consegue mexer ela, ó. Ó, então aqui, ó. E ela não, pelo menos eu não faço aquela lambuzeira. Eu acho ela super legal. Então, aqui nós vamos deixar esse secar. Vamos fazer o nosso próximo chaveiro, porque aí nós vamos colocar, furar, fazer o furo, fazer a argolinha neles todos de uma vez, nos dois. Então, o modelo do EVA, nós já preparamos. Vamos reservar ele e agora vamos pro outro modelinho do menininho. Então, diferente desse modelo que nós vamos usar o EVA, nesse nós vamos utilizar apenas o contact, tá? Aqui eu já vim com o contact cortado, mas é o mesmo que eu usei, tá? Aqui eu já vim com ele cortado. E aqui, antes de você colocar no contact, o que você vai fazer? Você vai pegar a sua cola branca, ou cola fita, ou a cola que você quiser aí. Pode ser até aquela cola bastão. E você vai colar um no outro, tá? Verifica se tá certinho. Eu faço assim, ó, pra espalhar a cola, ó. Verifica se tá certinho um do lado do outro, ó. Se tá pra cima, tá? Passa a cola, ajusta um com o outro, porque eles precisam ficar grudadinhos aqui, tá? E aí, agora sim, nós vamos fazer a laminação. Então, aqui, você espera a sua cola secar pra ela não transbordar. Aqui, o que você vai fazer, ó. Pode ver que eu cortei sobrando um pedação, sobrando, tá? Então, o que que eu gosto de fazer? Eu sempre, se você for fazer bastante, você pode fazer já com... Você pega aqui o seu pedação de contact, coloca aqui, mede, e já pode fazer tudo de uma vez. Eu sempre gosto de lembrar pra vocês que eu aqui estou fazendo apenas um. Eu vou dividir aqui no meio, vou fazer uma marcação no meio do meu contact, só pra vocês entenderem, pra ficar bem certinho, tá? E agora, eu começo tirando o line daqui, ó. Qualquer lado que você tirar o line, tá bom. Só que eu tiro assim, ó. Ao contrário, tá? E vou fazer a laminação igual eu fiz naquele ali, só que igual no jeito de colar, porém diferente, ó. Eu vou abrir até no meio, ó, onde tá a minha marcação do meio. A minha marcação do meio tá aqui, viu que eu fiz aquela dobra, ó, tá aqui. Então, agora, eu vou vir, ó, a minha marcação tá aqui. Agora, eu vou vir e eu vou colocar ele. Lembra, tem que ter contact sobrando pra um lado, pro outro, pra cima, pra baixo, tá? Então, eu vou colocar ele, eu gosto de colocar assim, ó, fazendo como se fosse uma curva. Porque assim não dá bolha, beleza? Aqui é onde você tem que tomar cuidado, ó. Porque aqui a gente começa uma laminação, ó. Aqui você já vai começar a fazer outra laminação. Que é trazer essa pra cima dessa daqui, tá? Então, aqui, ó, se você quiser fazer assim, você faz. Eu vou fazer do jeito que eu costumo fazer. Então, eu tiro. Você pode vir com a sua espátula. Aqui, eu vou encaixar esse contact bem aqui, ó, puxando com o dedo, tá vendo, ó? Eu puxo com a minha unha apoiada, ó, pra não dar nenhuma bolha aqui. Então, eu venho, ó, ó, e agora faço assim. Por quê? Porque eu quero ter essa proteção de baixo, tá? Se eu cortar o meu contact, eu não vou ter essa proteção de baixo. Então, ó, tá vendo que eu deixei sobrando bastante? Tipo, você puder, pode deixar sobrando até menos, tá? Pra você não gastar tanto material. Então, ó, é importante você fazer essa marcação que eu estou fazendo aqui, tá? Pode ser com o que você tiver, um cartão velho. Porque essa é a parte que vai realmente fazer ele colar um no outro. Então, vem, ó, faz isso. Um, assim, passa bastante aqui pra ele colar um em cima do outro, vira, faz a mesma coisa, vira. E agora, nós vamos cortar ele aqui, tá? Então, pra cortar, você vai cortar depois onde tá essa marcaçãozinha que você deixou, ó. Tá vendo que tem a marcaçãozinha ali, ó? Eu corto depois pra deixar. Aqui eu vou fazer uma viradinha, ó. E vou continuar cortando aqui. Separo essa parte. Venho, ó. Deixa eu tirar aqui da minha tesoura. Faço a viradinha. E corto, tá? Olha que bonitinho que ele fica. Caso você ver que você tem que ajustar alguma coisa, você pode vir ajustando. Mas aqui no meu está perfeito. E aí, faço mais uma vez isso daqui. Pra grudar bem. E faço mais uma vez essa marcação aqui. Que é pro contact grudar no contact. Então, dois modelinhos. Agora, vamos colocar a argolinha nos nossos chaveiros. Então, agora, eu vou montar dois modelos pra vocês usando ferramentas diferentes e utensílios diferentes também. Esse daqui na live eu montei com o ilhose e a cordinha. E esse com o furo e esse. Então, esses eu vou fazer ao contrário. Só pra mostrar pra vocês que sem crop, sem ilhose, vai ficar lindo do mesmo jeito. Então, vamos começar por esse aqui, que é o de EVA. Eu vou furar aqui, ó. O lado que você quiser, eu vou furar esse lado aqui. Com o furador comum, tá? Esse furador, eu paguei oito e pouquinho nele, ó. Furei. E aqui, eu vou aplicar uma correntinha nele. Pra vocês verem como que nenhum dos dois há necessidade de trabalhar com ilhose ou com a crop. Dá pra vocês criarem com o que vocês têm aí. Então, passei aqui, então, primeiro modelinho aqui, ó, desse jeito. E agora, vamos fazer esse daqui, onde nós vamos usar a argolinha do chaveiro, o ilhose, tá? Então, dá pra vocês verem que dá pra fazer de todos os jeitos. Vou deixar até aqui a foto dos outros, pra vocês irem vendo aí, ó. Desse daqui também. Então, vamos lá. Nesse, eu vou usar a crop. Então, eu vou usar o furo maior da crop. Vou fazer o furo da crop aqui, bem na beiradinha, ó, porque eu quero colocar o chaveirinho. Pronto. Vou pegar meu ilhose branco, vou aplicar aqui. Venho aqui, ó. Na minha crop, eu estou usando o 1, tá? Deixa eu ver. 1, A1, tá? A1. Então, aqui eu estou usando o A1, então, vamos lá apertar o nosso ilhose. Pronto. Olha lá. Florzinha bonitinha. E agora, eu gosto de falar pra vocês um truque que eu sempre faço, que muita gente não faz. Essa cordinha é muito pequenininha. Então, ao invés de eu colocar essa cordinha, eu tiro essa daqui daqui, ó. Eu venho, ó, eu tiro esta cordinha daqui, aí eu volto pra cá, só que agora eu coloco a parte pequena e eu deixo a argolinha grande pra mim pendurar aqui no meu chaveirinho. Vou pegar o meu transformer, que eu chamo meu alicate de transformer, porque ele sai abrindo, fazendo várias coisas aqui. Então, eu vou pegar meu alicate, ó, vou abrir aqui, tem que abrir bastante, porque eu vou colocar no ilhós. Vou vir aqui, ó, entrou no ilhós, eu venho, aperto, vejo se eu preciso apertar mais aqui, e pronto. Aqui, você também pode colocar um tassel, tá? Muita gente fala assim, ai, mas de menino fica legal? Gente, fica assim, tá? Fica super legal se você quiser aplicar um tassel aqui, tá bom? E se você gostou dos menininhos e quer criar mais variações deles, eu também tenho o kit digital à venda, onde eu tenho menininho ruivo, menininho loiro, menininho negro, menininha negra, menininha morena, menininha loira e tudo mais, tá? Então, me conta aqui se vocês gostaram do passo a passo dos nossos chaveirinhos. Assim que a gente bater 500 likes, libero essas duas artes pra vocês, tá? Pra vocês colocarem o nome que vocês quiserem aí. E me contem se vocês gostaram, que eu quero trazer mais vídeos como isso. Um beijo pra vocês, queim com Deus e até a nossa próxima aulinha.